45 anos atrás, Raduan Nassar escreveu Lavor Arcaica, uma obra-prima que investiga o peso das nossas heranças, nossas capacidades de elaborar laços familiares com todas as contradições, idas e vindas, e voltas e reviravoltas que a vida comporta. Quase 20 anos atrás, Luiz Fernando Carvalho filmou Lavor Arcaica, uma obra-prima da obra-prima. O Luiz Fernando ousou materializar o que antes dele todo mundo concordava ser de uma outra ordem, ser meio etéreo, avesso a tempos e espaços. Livro e filme são marcos da arte brasileira. A gente aqui do Arte 1 em Movimento tem o maior orgulho de prestar agora essa homenagem a Raduan Nassar, que acaba de completar 85 anos de idade. Eu já falei muito. Luiz Fernando Carvalho ocupa esse espaço. A Coraçãocur tailora A Coraçãocur tailora Muitos e diputados A Coraçãocur tailora Muitos e rivizam Muitos e três regais Muitos e três regais Muitos e três regais Muitos. Muitos e três regais Então essa dança é uma dança toda misturada, né? Ela tem vários recortes. Ela é, ao mesmo tempo, dança do ventre. Ela, ao mesmo tempo, tem alguma coisa de dança espanhola. Ela é uma mistura de vários retalhos do Mediterrâneo. Você vê a referência da rosa vermelha, que é uma coisa aciganada. Mas aqui o Raduã misturou todos esses ingredientes. Quase que transformando o corpo da Ana, a dança da Ana, no seu próprio texto. Esse é o texto da Ana, que fala com o André numa outra língua. Uma língua feminina. Uma língua mais sensorial. Assim como a mãe falava na infância. Uma língua mais silenciosa, dos gestos, das mãos, embaixo dos lençóis e tudo. O Raduã acabou de completar 85 anos e 45 anos de publicação, de lançamento do Lavor Arcaica. Confesso que, ainda até hoje, me é muito difícil falar sobre a minha relação com a obra, com o Lavor Arcaica. Acho que todos nós temos um livro na vida, né? Um livro que nos marcou na vida. E, no meu caso, esse livro é o Lavor Arcaica. E pude vê-la sentada na cadeira de balanço, absolutamente só e perdida nos seus devaneios cinzentos, destecendo desde cedo a renda trabalhada a vida inteira em torno do amor e da união da família. Minha vida, minha visão de mundo, ela pode ser dividida entre antes e depois desse encontro com o Raduã. Houve um momento, inclusive, depois das filmagens, que eu entrei numa crise pessoal. Eu tinha dificuldade de sair na rua, tinha dificuldade de entrar em lugares com muitas pessoas. E as pessoas viram me perguntar sobre o filme, eu não sabia o que dizer, mais ou menos como eu estou aqui agora. Muito pior, muito pior. E, então, eu falei, então, não sei, não estou me sentindo muito bem, Raduã. Aí, ele falou assim, eu sei exatamente o que você está sentindo. Bota as fitas, eram fitas na época. Bota as fitas na mala e vem correndo para cá agora. Senão você vai destruir tudo. Então, eu posso dizer, assim, com a maior clareza e de coração, peito aberto mesmo, que o Raduã me salvou, me salvou. Me salvou através da sua literatura, primeiro, depois me salvou me chamando e me falando, é isso aí, continue, não ceda, não desista. Então, foi um ensinamento de uma coragem artística, de um posicionamento artístico fundamental, raro. A casa abandonada, era uma casa abandonada mesmo. A gente depredou um pouco mais. O nosso diário é um registro do processo de criação do filme. Ficamos retirados numa fazenda próximo ao local de filmagem, no interior de Minas. E ali, então, foi vivenciado o livro. Os atores, cada um dormia num quarto da fazenda, almoçávamos na fazenda, nós mesmos fazíamos a nossa comida, nós nos sentávamos na mesa da fazenda, exatamente guardando as disposições em que os personagens se sentavam no filme, quem se sentava à esquerda do pai, quem se sentava à direita. Enfim, havia uma intenção de sermos, de não interpretarmos. Lá na fazenda, nós tínhamos um dia a dia de trabalhos camponeses. Então, a gente ordenhava, cuidava dos carneiros, plantava feijão, a gente tomava o leite que a gente ordenhava. Evidentemente que os tempos estão muito sombrios, evidentemente que a distância, a preocupação, a gente sempre se falava, eu via o quanto ele estava sofrendo pelo contexto todo, o contexto político. Fui para São Paulo e fui ver como ele estava. Eu simplesmente botei meu celular em cima da mesa e deixei, não é? E ficamos tomando café, comendo bolo e conversando um pouco sobre tudo. Eu chamaria isso, esses pequenos videozinhos, como se fossem, talvez assim, sabe quando você recorta um canto de uma página de um jornal ou um papel velho e você escreve alguma coisa para não esquecer naquele recortezinho de papel, assim, guarda? Então, eu sinto como se tivesse feito isso, pequenos bilhetinhos em movimento para ele. E ele encontrou na literatura um certo sentido para estar vivo. Depositou ali um certo diálogo, uma cumplicidade. Então, por isso que a literatura dele é densa, é um ser, não é? Porque houve uma troca, não é? Não é um pedaço de papel, não é um livro, é um ser, fica em pé, respira, pulsa e etc. Então, é tábua de salvação nesse sentido de que a literatura o salvou. De quê? De tudo, de tudo. Da dor de viver, de tudo, de tudo, não é? Inclusive dele mesmo. Inclusive dele mesmo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL